O Márcio depende do Centro Pop para tomar banho. Todos os dias ele vem para cá de manhã cedo, para depois correr atrás de um emprego. Hoje em dia ser pobre não é defeito, você se manda a limpeza. Então se eu chegar com mau cheiro em uma pessoa, a pessoa vai ficar meio desagradável. Então em primeiro lugar um banho. Aí as outras coisas, Deus prepara. Entre 30 e 40 pessoas passam por aqui diariamente. Elas tomam banho, têm direito a refeições e recebem auxílio psicológico e clínico. Só que essa estrutura que fica no bairro Topava Seca está com os dias contados. É que o município pretende fechar o Centro Pop até o final deste mês. Falta apenas a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, que deve dar um parecer favorável à decisão. A prefeitura garante que ninguém vai ficar sem assistência. Uma casa deve ser alugada aqui na região central de Blumenau. No local as pessoas vão poder tomar banho. Já as refeições serão servidas no abrigo municipal, que fica na zona oeste da cidade. A gente tem uma cozinha industrial. Hoje a gente oferta quatro alimentações por dia. A gente, no primeiro momento, quando foi desse dia do enfechamento do Pop, a gente aumentou já uma quantidade maior na questão da alimentação. E se caso a gente vier a demanda muito maior, a gente tem uma cota emergencial que a gente pode utilizar disso também para atender essas pessoas. Hoje o Centro Pop conta com 14 funcionários. Com o fim da casa, alguns deles serão realocados para outros centros, como a Associação Blumenauense de Acolhimento, a Criança e ao Adolescente. Com o fechamento do Centro Pop, o município deixará de receber uma verba anual de aproximadamente um milhão de reais, que vem do governo federal. Mesmo assim, a mudança se faz necessária na visão da prefeitura, que projeta reduzir gastos. Existem algumas pesquisas que apontam que as cidades que têm o Centro Pop acabavam atraindo a pessoa em situação de rua. E o que nós queremos é criar nas pessoas que estão nessa situação uma autonomia. Que eles voltem a procurar um emprego, que eles voltem às suas casas, às suas famílias. Que eles voltem às suas casas, às suas casas, às suas casas, às suas casas.